Fala galera, tudo com esse jogo de motos, dá para fazer essas manobras do oponente muito bom nesse jogo olha olha e se inscreve no canal, artigo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos da escola, da aula O importante mesmo é se inscrever no canal, que vai ajudar muito, tá bom? Vai ajudar muito, 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 rápido, rápido, cacado olha como massa vai, mas ela é radical, mais falta algumas vezes a nós cacado mais Não pode parar Jovem 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 Aplausos 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 Aplausos